Rapazes e senhores, sejam bem-vindos ao exclusivo Momento Zoni, com vocês a missionária de Linda Vieira O exclusivo traz para vocês História de amor De Casamente De Liliana Cimedo E Aristide Cimedo De Samuel Lotte E de Maria Cabeia Então acompanha a linda História da Morpete Eu Aristides Tavares Cimedo Aristides Tavares Cimedo Prometo a ti Prometo a ti No Enge Liliana João Ties No Enge Liliana João Ties Respeitar-te Respeitar-te Honrar-te Honrar-te Ser fiel a ti Ser fiel a ti Na saúde Na doença Na riqueza Na riqueza Na pobreza Na pobreza Até que a morte nos separe Até que a morte nos separe Agora sim Agora sim Agora sim Nós que todos Poderam ouvir Sim Amém Eu No Enge Liliana João Ties No Enge Liliana João Ties Prometo a ti Prometo a ti Prometo a ti Aristides Tavares Cimedo Aristides Tavares Cimedo Amar-te Amar-te Honrar-te Honrar-te Respeitar-te Respeitar-te Ser fiel a ti Ser fiel a ti Na saúde Na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Na pobreza Até que a morte nos separe Até que a morte nos separe Sim, senhor Minha dilagem No Enge Liliana João Ties Estímulo E do meu amor por você Do meu amor por você Puro Puro Forte Forte Resistente Resistente Imutável Do nosso amor Do nosso amor Enquanto fala Vai deslizando a aliança No dedo da sua esposa Dá um beijo na aliança Enquanto fala Dá um beijo na aliança Rebea No dedo da sua esposa Vira Rorando Não Inquanto Você quer ver Pode ser Existente Número Vamos lá Da sua esposa Aristides Tavares Semedo, receba esta aliança como símbolo do ato aqui selado e do meu amor por você, puro, forte, resistente e imutável do nosso amor. Agora sim, Senhor nosso Deus, entregamos a Ti os Teus filhos, Aristides Semedo, Inoes Semedo, para que o Senhor venha abençoar a cada dia este lar que já é constituído e hoje confirmado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplausos Honrar-te Ser fiel a Ti Ser fiel a Ti Na saúde Na doença Na riqueza Na pobreza Até Até que a morte Que a morte Nos separe Nos separe Vamos pedir também, de igual forma, a Conceição Cabeia As promessas nociais As promessas nociais A declaração de compromisso Nesta tarde Eu Eu Conceição Cabeia Conceição Cabeia Prometo a Ti Prometo a Ti Samuelote Samuelote Amar-te Amar-te Respeitar-te Respeitar-te Honrar-te Honrar-te Ser fiel a Ti Ser fiel a Ti Na saúde Na saúde Na doença Na doença Na riqueza Na pobreza Na pobreza Até Até Que a morte Que a morte Nos separe Palmas para Deus Meu amor Meu amor Receba esta aliança Receba esta aliança Como símbolo Como símbolo Puro Puro Uno Uno Indivisível Indivisível E imutável E imutável Do nosso amor Do nosso amor Que alimentarei Que alimentarei Em todo Em todo Nosso viver Em nosso viver Amém Amém Palmas para Deus Esta aliança É apenas o símbolo Mas todos poderão ver E saber que houve uma aliança Houve um pacto Houve um acordo Há um convênio Há um compromisso Há um compromisso A honrar Mas a grande aliança Está no seu coração Vai de boa maneira Também deslizar Nos dedos Do seu querido E lindo Samuel Que está aqui A sua frente Meu amor Meu amor Receba esta aliança Receba esta aliança Como símbolo Puro Puro Indivisível Indivisível E imutável Do nosso amor Do nosso amor Que alimentarei Em todo Nosso viver Em todo Nosso viver Palmas para Deus Todo o amor Todo o amor Que o Senhor Concedeu a eles Que cresçam A cada dia Que no meio deles Não haja nem o melhor Nem o maior Mas haja o amor Que permaneça E que permaneçam Longos anos Felizes E que Deus Seja O único Dirigente Ator De toda felicidade De Conceição Cabeia E Samuel Lote A bênção de Deus Esteja com estes dois Em nome de Jesus Cristo Que nada atrapalhe E nenhum embate Atrapalhe este casal Amor e o perdão O amor e o perdão Com toda concórdia Com toda concórdia Prevalece Nésela Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus seja louvado Sejam bem-vindos também Samuel Lote Conceição Cabeia Em nome de Deus Em nome de Deus E pela autoridade Por meio dele Também foi constituída Diante de todas De todas essas testemunhas E dos anjos de Deus Aqui presentes Nessa tarde Eu vos declaro Marido E mulher Esposo Do Esporte Amém 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 Foi a Idalina ativando. Tudo muito bonito. Os noivos, os anjinhos, todo mundo ali presente. Voltamos já, na segunda parte, não perca. O canal, aonde leva até você informação, entretenimento, dicas de saúde. Não deixe de acessar o YouTube, o Facebook, aonde você vai ter mais informações, vai aprender tudo aqui, na televisão do amor. Jotamente, eu te espero lá. Nada vai me afastar do amor de Deus, do amor do meu. Do nosso programa. Ainda tem muito pra assistir. O casamento de Liliana Semedo, Aristide Semedo, Conceição Cabeia Lotte e Samuel Lotte. Não perca, continua a assistir. Música 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 Meu viver é o seu sonho, não parei nem perdoei. Seu olhar não penetra a ti. Música Música Assim foi o casamento dos nossos irmãos. Samuel Lotte, Conceição Cabeia, tudo muito bonito, tudo muito lindo, Aristide Semedo, Liliana Noeja. Estamos já na reta final, despeço-me com um grande abraço. Música Música Música